Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ilete Kel, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vou estar demonstrando o que eu aprontei aqui em casa com corda de sisal, decorando o apartamento. Pra quem já tá acompanhando o canal há mais tempo, sabe que nós mudamos há pouco tempo e estamos decorando o apartamento aos poucos. E conforme a decoração vai ficando pronta, eu vou postando aqui no YouTube pra vocês estarem acompanhando junto comigo essa decoração. E eu visitei uma loja de decoração e gostei muito de umas peças confeccionadas em corda de sisal. Porém, os valores eram muito caros. Se fosse comprar, eu ia gastar muita grana e não é o momento de estar gastando grana assim. Por isso, eu contatei um fornecedor que eu gosto muito de comprar nele, que é o Mercado Livre. E lá eu consegui um valor muito acessível pra corda de sisal e eu mesma vou estar fazendo essas peças pra estar compondo a decoração aqui do apartamento. Eu acredito que vai ficar uma decoração bem rústica, mas também muito requintada, muito chique. Porque corda de sisal tá no auge e assim, cá entre nós, ela traz um requinte pro ambiente e eu queria também estar fazendo isso aqui no apartamento. Então, pessoal, essa é aqui a corda de sisal que eu comprei, tá? Eu comprei dois tamanhos de corda e a ideia inicial aqui é estar fazendo um centro de mesa pra essa mesa aqui. Agora vamos pra mão na massa. Eu vou fazer um esboço aqui do que mais ou menos eu quero que fique esse centro de mesa. Eu preciso do maiorzinho pra tá colocando um jarro, né, de planta, que eu já penso em colocar. Aí eu vou fazer dois menores aqui e um aqui, um aqui, outro aqui. E o que eu vou usar, gente? Eu vou usar a cola quente. Eu tô usando essa pistola aqui, que é essa doméstica que eu tenho, que me ajuda muito quando eu faço esses trabalhos manuais, né? E pra começar, eu já cortei pedaços de corda de um metro e a gente vai começar a fazer essas bolinhas pequenas. Você vai começar unindo aqui no meio, ó, pra poder tá colocando um pontinho de cola quente. Só cuidado pra não se queimar. Se você não tem muita prática com cola quente, não se preocupe, porque eu também não tenho. Mas esse trabalho aqui manual vai ser tranquilo fazer, tá? Aí você vai colocando cola e vai tá fazendo círculo. Pra ir fixando essa peça. A cola quente, ela é boa porque ela cola muito rápido, né? A cola quente, ela é boa porque ela é boa porque ela é boa. Depois de ter afixado essas peças aqui principal, ó, o nosso trilho de mesa já tá ganhando forma. Você vai separar dois pedaços de corda de sisal de 50 centímetros, aí você vai fixar de um lado aqui e de outro lado. E estando bem fixo, você vai encontrar o meio desse círculo e você vai passar uma pontinha de cola quente. Aí você vai pegar aqui o meio, aí você vai pegar aqui o centro, né? O meio e traz a corna de sisal pra poder ela tá fazendo umas pétalas aqui, né? E da mesma maneira você faz aqui. O importante é dar um tempinho pra cola curar, tá? Pra ela secar. Então você continua pressionando com o dedo pra essa peça ficar bem firme, ó. Aqui soltou. Então você tem que ficar segurando essa cola pra poder ela firmar bem. Depois que ela estiver firme, aí você pode largar. Então, pessoal. Assim ficou o centro de mesa que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu vou tá deixando a medida em metros de cada item desse aqui na descrição, tá? E o modo de fazer vocês acompanhem no vídeo que tá super fácil. Até eu que nunca fiz artesanato consegui e eu gostei muito do resultado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Vai ser muito bom ter você também por aqui. E você inscrito amigo que sempre tá aqui dando aquela força, tá dando aquele like, amigo. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!